Meu povo, tudo bom com vocês? Do auge do estacionamento, do shopping, porque eu esqueci de começar esse vlog antes. Estou indo pra minha última consulta médica de 2023, porque eu sei que 2024 eu vou ter que, no início do ano, correr atrás de algumas coisas aí. Mas é minha última consulta relacionada à saga do mioma. Então, esse título do vídeo, eu espero que seja, Enfim Sem Mioma. Opa! Estou nesse aguarda aqui, estou indo pra minha esteroscopia, com a consulta médica. Você tá certo? Você tá vendo a minha esteroscopia? É. Você não sabe? É, imagino que sim. A princípio, sim, mas a gente não sabe. É, porque pediu pra não estar mestruada, né? Então, imagino que sim. Ah, tá. Algum exame vai ter. É. Conversar com o médico. Vamos ver. E volto pra contar pra vocês um pouquinho desse final de saga. Eu já soltei o cabelo, tu tá morrendo de calor lá fora. Aqui dentro é aclimatizado, pelo menos, né? No corredor. É isso, estou ansiosa. Não é todo mundo que me engano, é aclimatizado no corredor, não, né? A marca da bolsa, você vê que é a marca da bolsa. Eu estou ansiosa. Tá? Tô. Não tava até agora, né? Agora estou. Tá bom. Tchau. Tchau. Saí aqui, Panda ficou lá esperando o meu laudo Aí eu falei, vou sair pra ir conversando com vocês Seguinte, fiz a esteroscopia, né, que é aquele exame que é tipo o Papa Nicolau pra quem nunca fez Já expliquei aqui nos outros vídeos do mioma Quem ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição Estou muito animada, é por isso que eu tô mais eufórica agora Fiz a esteroscopia, que era a esteroscopia de retorno, né, da última cirurgia Pro médico ver a cicatrização, pra ver o útero, se tava tudo certo Tem uma média de 40 dias, pode vir Tem uma média de 40 dias que eu fiz a cirurgia, né E calma aí que eu vou dar pro Panda segurar aqui que eu tô Enfim, o Panda assistiu de novo Você gravou alguma coisinha? Gravei Ele gravou alguma coisinha, então deve ter visto aí E aí na hora que o médico foi colocando, né, o caninho Ele foi falando, ah, colo do útero, como sempre, explicando tudo Sabe que ele não é uma explicação pra você, né? É pra você? Não, é pra moça que tá do lado de fora anotando Ah, é? Ele fala, colo do útero Aí a moça tira uma foto e... Ah, eu acho que é comigo, deixa que você é comigo Aí, quando chegou no útero, eu vi a cicatrização E aí tava tudo certo Tá tudo lindo, meu útero tá lindo, limpo, bonito, maravilhoso No aguardo do neném E aí ele falou, pronto pro bebê Aí eu fiquei, ah! Não vou falar assim que eu choro Que eu preciso fazer o negócio ainda, entendeu? Eu preciso agora pegar os ingredientes Botar na vasilhinha e tentar E aí eu queria ter uma conversa sobre isso com vocês A primeira conversa que eu queria ter é Aproveitando que esse é o último vídeo de mioma do ano E espero que da vida sobre mioma Investiguem a saúde de vocês Não acreditem em todos os médicos Não acreditem numa primeira opinião Eu acho que a gente sempre ouve isso, né? Tipo, ai, eu tô com uma dorzinha não sei aonde Eu fui, sei lá, no podólogo Pra ver meu pé Podólogo não é médico, né? Claro que não é Podólogo Desculpa, todos os podólogos, não sei Não conheço todas as especialidades médicas Mas você vai no médico Aí o médico fala assim, ai, você tem que operar Todo mundo sempre fala, procure uma segunda opinião Eu acho que em termos de saúde feminina Saúde íntima feminina Isso é mais agravado ainda, sabe? Porque a gente não é bem atendido E eu falei muito disso esse ano aqui E ouvi muitos relatos sobre isso também A gente não é bem atendido A gente não é bem acolhido A gente não é protegida A gente não é tratada como se a gente conhecesse O nosso corpo e lidasse com ele todos os dias A gente é colocada numa caixinha de clichê Não sei por qual motivo Não sei o que essas pessoas aprendem Na faculdade de medicina Vou bater muito nessa tecla sim Porque eu acho que todo ginecologista Eu deveria ter Sei lá, mais estudos de psicologia E mais estudos sobre humanidade Porque não sinto isso na maioria Pelo menos dos que eu fui atendida Encontrei profissionais muito bons Mas profissionais muito ruins também Pelo meio do caminho Profissionais conceituadíssimos Que foram horrorosos no atendimento comigo Em termos de acolhimento mesmo E de respeito à minha voz Sobre o meu próprio corpo Então não aceitem nunca Só a primeira opinião Procurem sempre uma segunda Terceira, quarta, quinta O que for necessário De opinião Pra você poder investigar Sua saúde corretamente E sanar todas as suas dúvidas Que eu acho que isso é o mais importante Se você tem uma dorzinha Que tá te incomodando Cara, nenhuma dor é ok Nenhuma dor é tipo Ah, ela é pro seu bem Não existe isso, sabe? Existe algum transtorno no seu corpo Alguma coisa acontecendo E você precisa investigar Nem que seja psicológica Nem que depois de todas as investigações Você descubra que era a sua cabeça Ainda assim você descobriu alguma coisa Então não desista Busque sempre ajuda E busque conversar com todos os profissionais Com transparência Dito isso Quero agradecer a todas as mensagens Todo o acolhimento de vocês Ao longo desse ano Eu sei que não é Não é o fim de uma jornada É o início de várias outras É Ano que vem eu completo 40 anos Eu tô aí agora enfrentando O que todo mundo chama de Tentativa de gestação geriátrica A partir dos 37 anos A mulher já é Configurada como Gestação geriátrica Tem poucos óvulos A gente sabe que é todo uma Um trelelê Mas a gente não conhece O nosso destino Como diria Uthred O destino é o que? Inexorável Inexorável O que isso significa? Que ninguém vai mexer no meu destino Meu anjo Basicamente é isso E se mexer Eu pego a minha espada Já falei um milhão de vezes Que eu quero ser mãe Não sei como Não sei através de quem Se do meu útero Ou do útero de outra mulher Não me importa O importante é ser mãe Estou empenhada agora Em iniciar essa fase da minha vida E convido todos vocês a acompanhar Tudo que eu consegui compartilhar com vocês aqui Mas acima de tudo Eu queria fazer um pedido Eu sei que vocês têm confiado muito em mim também Para contar suas histórias E eu queria aproveitar essa confiança mútua Que a gente criou E essa intimidade que a gente criou esse ano Para fazer um pedido muito importante Se eu não estiver falando sobre esse tema Um vídeo Se não for em um vídeo específico sobre esse tema Se não estiver em um vídeo Em que eu esteja falando Especificamente sobre a minha saúde feminina E sobre essa busca pelo maternar Não sei através de que exatamente Nesse momento da minha vida Eu vou pedir encarecidamente Que vocês não perguntem muito Eu vou pedir que vocês esperem Eu sei que eu abri esse canal de comunicação Eu sei que eu abri essa intimidade Eu sei que vocês ficam Não apenas curiosos Mas vocês se importam comigo A quantidade de pessoas que colocaram meu nome em oração Eu falei no dia da minha segunda cirurgia Que todos os templos religiosos do Brasil Tinham o meu nome De alguma forma Com alguma entidade orando por mim Então eu queria agradecer muito tudo isso E pedir que através dessa intimidade Que a gente criou esse ano Que vocês respeitem Por favor esse momento Eu não sei como vai ser Eu não sei se vai ser O processo mais simples do mundo Ou um processo complexo Cheio de intervenções E psicólogos me ajudando de alguma forma A gente conhece inúmeras histórias Histórias que deram muito certo De pessoas que falaram assim Nossa, eu tirei o mioma E um mês depois eu estava grávida E histórias que também falaram assim Cara, tirei mioma Fiz isso, fiz aquilo E tive que partir para a fertilização Foram anos de fertilização Então assim Eu não sei o que eu vou enfrentar E eu estou aberta De coração aberto Para dar o meu melhor Para todas as opções de caminho Que a vida estiver reservando para mim Sim Mas eu preciso de paz Mental, espiritual Então Vou pedir encarecidamente Que vocês sejam acolhedoras Ao extremo No sentido de entender Que quando eu puder Compartilhar Ou me sentir à vontade Para compartilhar Qualquer etapa desse processo Eu estarei aqui Como eu estive o ano inteiro Falando dos miomas com vocês Do mioma Com vocês Foram dois cirurgias Eu me confundo Mas Não perguntem muito Assim Porque às vezes Uma pergunta de vocês Pode chegar em um momento Que eu esteja um pouco triste Ou decepcionada Ou ansiosa E aí pode não cair muito bem Então vou pedir esse respeito Para vocês Eu sei que vocês entendem Eu sei que muitas de vocês Já passaram pelo que eu estou passando Então Já agradeço Por antecipação aqui A todo o amor e carinho Que vocês dedicam a mim E a minha vida E a minha família Mas Aguardem Que eu sempre vou voltar Com atualizações E informações Para vocês Obrigada pelo carinho Tenham todos um ótimo 2024 Uma ótima virada Para 2024 Esse é o último vídeo De mioma desse ano E E dos próximos Tomás E dos próximos Eu espero E sei lá Obrigada Sabe Obrigada Nunca imaginei Que eu fosse estar falando Sobre isso na internet Mas foi Muito mais fácil Acolhedor E E bonito E bonito Passar por tudo isso Com vocês Obrigada mesmo Beijos Útero limpo Limpe seu útero também Tchau Acabou Acabou É tetra Tchau 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 Tchau